Salve, salve, meus amigos do canal Rodolfo Clash! Estamos aqui trazendo mais um jogo para vocês aqui no canal. Não é um jogo lançamento de 2020, sim, é um jogo lançado há um ano, em agosto de 2019. Mas estão sendo feitos os updates periodicamente. Árida, Blacklands Awakening. Mudaram até essa segunda parte do nome para inglês para ver se destaca mais fácil lá fora. E é uma história de sobrevivência e aventura em pleno sertão brasileiro. É para a gente enfrentar a seca para explorar as regiões mais áridas, reunir recursos, descobrir pistas sobre o destino da jovem Cícera. É desenvolvido e distribuído pela Aoka Game Lab. É um jogo indie de aventura, sobrevivência, rico em história, obviamente, dublado e legendado em português. Deduzo que deve ter até legenda em outras línguas para facilitar. Deixa eu ver. Deve ser um jogo pequenininho, é um jogo muito baratinho sempre. Olha, diz aqui que o Árida tem cerca, no How Long To Beat, diz que tem cerca de uma hora e meia de jogo, para você zerar o jogo. Mas é um jogo 100% brasileiro. Então, bora conhecer o Árida. Eu já estava para comprar ele há muito tempo, ele entrou numa mega ultra, super promoção. Eu paguei, acho que foi 4 reais, uma coisa assim. Configurações, áudio. Primeira coisa que eu faço é volume da música. Ué, aqui é o 100? E aqui é o quê? Alguém está vendo que não faz diferença? Mudar o número? Bom, ela estava aqui. Vamos botar na metade do resto e pronto. Ok, controle... Que controle? Tipo de controle Xbox? Não tem controle Xbox? Está bêbado. Eu espero que ele... Saiba que eu estou jogando teclado. Eu sei, Indy, mas significa que quando eu rolo a barra, ele tem que ir caindo. 80, 70, 60, 40. Ou seja, não pode ficar parado o número ali. O ideal é descendo o número. Entendeu? Quando tem num jogo, normalmente aparece quanto e o número vai subindo e descendo. Eu vivo numa terra árida, que é de rica natureza. É o lugar onde nasci. Me encanta a sua beleza. Ah, eu tenho que clicar em próximo. Sinto agora que esse sol parece muito mais quente. E essa chuva que não vem já maltrata a minha gente. Minha gente é corajosa. Do vigário ao curandeiro. Gente que vive da terra. Do lavrador ao vaqueiro. Vejo gente dando jeito de jamais esmorecer. Sempre atrás de novas formas de achar água pra beber. Eu vejo gente valente, pensando em se retirar. Juntando sua família em busca de um novo lar. A procura de fartura. De ganhar seu próprio pão. Atrás de um lugar assim, bem no meio do sertão. Eu entendo, Indy. Mas eu queria poder botar no meio absoluto. No 50. E eu não sei se eu pus no 52. E ganhar seu próprio pão. Ou no 48. Atrás de um lugar assim, bem no meio do sertão. Desde pequena aprendi a viver com a saudade. Meus pais também partiram em busca da tal cidade. Também é chegada a hora dessa minha despedida. De partir com meu avô pra essa terra prometida. Quero ver onde o sol nasce. Explorar esse mundão. Viver novas aventuras. E conhecer o meu sertão. Bom, eita. Esqueci do vô. Vô correndo até lá. Ele deve estar aperreado. Ahn. Ai, Jesus. Você achou mesmo que eu ia jogar com controle? Ah, não. Pula? Não pula. E esse chinelinho? Cacimba fechada. Preciso de uma enxada pra cavar. Talvez o votião possa ajudar. Ok. Onde ficou o votião? Sertão Baiano. 1895? Uau. Peguei um grav... Opa. Peguei ovos. Estou farmando aqui. Pedra de Amolar. Cara, sabe o que que é isso aqui? Sabe o que que é esses galhos aqui? Provavelmente... Deve ser Sabiá que a gente usa pra cerca viva aqui. Conhecido como sanção do campo. Porque é justamente com sanção do campo que você corta pra fazer umas cercas assim. Eu tô fazendo uma cerca viva disso aqui. Palha seca, farinha de mandioca. Pegar a palha seca, pegar a farinha de mandioca, cata tudo. E agora... Ô, vô! Me empresta aí. Cícera, onde é que você tava, menina? Por que que eu falo e ele não fala? Não, ela falou só no começo, né? Podia ser dublado, né, gente? Veja como a caraibeira continua forte. Pois foi ali que eu tava. Deve ter um tanto de água naquela terra. Cave sempre onde houver caraibeiras com as folhas amarelas. Lembre-se disso quando rumarmos em viagem, sertão adentro. Use enxada pra cavar uma cacimba. E não se alongue. Seu vô precisa doce. Agora você pode cavar cacimbas próximas às árvores amarelas pra encontrar água. Também pode ser utilizada pra colher mandiocas. Na verdade, pra colher mandioca você não precisa da enxada, tá bom? E, calma aí, aonde que eu tava antes? Já me perdi. Ô, lasqueira. Que que é isso? Ainda não deu a hora de rezar. Há uma coisa pra rezar aqui, procurando água. Abra a cacimba. Tá, era... 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 Era por ali. Não era aqui. Pula! Achou. As vezes fica a raiz na terra. Ah, sim. Eu simplesmente sacudo pros lados e aí sim. Porque eu não gosto que machuca. Pode machucar o... As raízes. Olha! Caraca, seu jarro é grande, hein? Você pode acessar todos os itens coletados no menu mantimentos. Pra isso, abre o menu de jogo. Pressione tab. Tá bom. Eu posso ver tudo que eu já peguei aqui. Farinha de mandioca. Bom, retorne pro Tião. Fala de Tião, eu lembro do macaco Tião, do zoológico que ficou conhecido. Abra uma cacimba toda vez que precisar de água. Tá, isso eu já sei. É sempre bom cavar perto da árvore amarela, acaraibeira. Mas trate de usar cabeça. Cacimbas não dão água pra todo sempre, viu? Tá bem, vô. Agora que a gente achou um pouco d'água, o que podemos levar pra comer? Será que a plantação de mandioca se aguentou nessa seca? Eu posso ir lá atrás da casa pra ver as mandiocas. Sobraram, mas a enxada carece de ser amolada. É, eu vi pedras boas já amolar arriadas pelo chão. Eu peguei uma já. Basta amolar a ferramenta que a enxada fica pronta pra labutar. Já volto com as mandiocas, acabou. Pena não ter a voz. Ficou tão bonitinha a voz deles no começo. Recompensa, cabaça. Colete pedras de amolar. Eu preciso de mais uma, então... Opa, tem algo aqui. Já tenho. Amole só a ferramenta. É, ele explicou como faz e eu fechei rápido e não vi. Mas eu vou deduzir aqui... Preparação. Amolar ferramentas. Amole todas as suas ferramentas pra que elas fiquem sempre prontas pra uso. É o que o vô disse. E aí, como é que nós faz isso? É o que aqui? Construir. Suas ferramentas ficaram prontas pra serem usadas. Beleza. Dia de colher... Ó. Colha mandiocas. Vou colher as últimas mandiocas da nossa plantação antes de ir. Só que a enxada precisa ser amolada. Mandioca cozida. Beleza. Cadê a... Plantação de mandioca. Ô, passarinho. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Preciso de um facão afiado pra cortar isso. Tá, mas... Eu acho que eu tinha visto uma plantação por aqui. Não foi pra onde eu tava tentando ir? Opa. Mais uma pedra de amolar. Ah, legal. Já tenho duas, então quando precisa... Opa. Palha seca. Tem palha seca, tem palhaçada. E o que que é esse... Opa. Graveto. E o que que é isso aqui em... Tudo canto é canto. Um caçoar. Que estranho. Eu não conheço esse caçoar. Pra mim isso parece um berço. Mas não é. Colete as mandioca. Cadê as mandioca, gente? Eu tô... Eu tô acatando... Coisa pelo caminho, fazendo... Opa. Ah, isso não é mandioca. Tá, aqui. Eita, nos sobrou uma folhinha. Seca levou embora até... Tá. Olha, tem um... Coroa de frade. Aí tem que ter facão. Onde é o raio? Atrás da casa. Ele disse no diálogo, atrás da casa. Não prestei atenção, não. Ó, tem uma planta bonita aqui. Mais paia. Ah, tá aqui. Uau, tão bonitas. Não é assim não, filho. Mandioca. E era pra pegar três. Pegamos três mandioca. Eu sacudo o pé delas pra lá e pra cá. Elas amolecem e você puxa. Aí se precisar mais um pouco, eu puxo com a mão mesmo. Tá, mostre a colheita pro Votião. Vô, só encontrei essas mandiocas. As outras não aguentaram. O que a gente faz? Vixe que da nação. A seca tá pior do que eu esperava. Nossa partida não tarda. Conquista alcançada. Colheita do sol. Mas não dá pra bater perna sem comer, não. Por que você não prepara um pirão? Tua mãe adorava preparar pra você. Mas ainda sobrou farinha. Não dá pra fazer pirão sem farinha. Olha no caçoado lá da casa. Deve ter um saco de farinha ali. Depois você monta uma fogueira e prepara o seu pirão. Ah, isso vai ser fácil. Objetivo completo, dia de colheita, recompensa, mandioca cozida. Aqui o Indy deu ideia de afiar de novo ela. Ixi. Vamos lá, ferramenta. Então, vamos lá. Preparar uma fogueira. Isso eu já posso fazer. Eu já tenho bastante coisa aqui. Oi, bichinho. Eu poderia fazer aqui mesmo, mas... Montar uma fogueira. Punhado de gravetos em chama serve pra cozinhar alimentos, como o pirão que meu vô me ensinou. Eu preciso de menos do que eu tenho. Preciso de uma palha seca e três gravetos. Então... Escolha a posição. É, bota ali porque eu não quero danificar nenhuma planta ali. Beleza. Prepare a receita do pirão na fogueira. Agora eu preciso... Ó, eu já tenho tudo. Mandioca, um... Tá. Cozinhar. E... Vamos lá. Veja a reação do tião. Eu já botei lá. Meu pirão ficou com uma cara boa. A avó, a mãe ia gostar de ver. Tá mesmo uma beleza, fia. Mas e agora? Pra onde que a gente vai arrumar nesse sertão? Tenho ouvido histórias de um povoado farto, guardado pela fé. Onde a seca não ousa bater. O povo da vila... Uauá? Vai se juntar a uma procissão que segue rumo a esse povoado. Como é isso, bô? Onde é esse tal povoado que não tem seca? Fica longe daqui. Calma, uma coisa de cada vez, menina. O padre Olavo disse que estão chamando esse lugar de canudos. Será que pai e mãe arrumaram pra lá? Ué, ela não sabe onde estão eles? Eu quero acreditar nisso. Por isso que a gente talvez deva partir logo. E o que a gente tá esperando? Vamos logo. Bom, primeiro vá até a vila Uauá e fale com o padre Olavo. Ele deve saber quando a procissão vai ter parada nessas bandas. Eu vou ficar aqui. Pra mod de arrumar nossas trouxas. E a dona Firmina, avô? Será que ela vai ficar bem sozinha? Ah, pois leve as novas pra ela. Ela sempre nos ajudou um tanto. Pense numa mulher abençoada. Mas não esqueça de fazer uma prece no oratório antes de sair e portão afora. Andar debaixo desse sol quente é perigoso. Se alembre sempre. Uma oração pode se salvar de muita coisa. Recompensa. Farinha pouca. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então vamos lá fazer a prece. Tá, já foi. Tô bem apressado. Já fiz a prece. Procure a dona Firmina. Agora lascou. Tem mapa nisso? Não, não tem mapa. Agora lascou. Deixa eu subir aqui no Monte Olimpo. Pra ver se eu enxergo. Não! Era pra ver ali de cima. Eu queria um local alto pra ver se eu via alguma coisa. Aonde que é povoado pra algum lugar nessa bodega que não tem nada. Ah, tem uma coisa longe lá. Será que é aquelas plantação lá longe? Pois é. Procure a dona Firmina. Cadê a dona Firmina? Tá firme? Ah, eu já tenho água. Ah, tá lá um... Eu acho. Se joga, filho! Opa! Pedra de amolar. Cara, que mundo aberto mais fechado. Se eu não posso andar por onde eu quero, eu tenho que ver aonde que pode andar. Atenção, Cícera precisa comer e beber pra se manter saudável. Observe o indicador de aridez. Ele sinaliza a dificuldade da área. Se você morrer, irá retornar ao oratório com as ferramentas desamuladas. Tá. Caso de dona... Nossa, mas é perto assim? Não, eu vou pelos caminhos, ó. Eu sou stealth. Oi, dona Firmina. Tá magra, hein? Ah, não. Essa aqui. A bênção, dona Firmina. Mas, ó, é só que o senhor te guarde, fia. Como vai ter o vô Tião andar riado das duas nas costas? Eu não sei ele, mas eu tô... Agora, é... Filha, por que você não visita o cara? Ele tá ali, ó. Poucos centímetros daqui. Poucos metros. Que nada. Aquele seu chá milagroso deu alento pro vô. E isso? Usa aquele chá de não sei o que, velho. E por onde ele anda, fia? Tá juntando nossas coisas. Tamo de partida pra canudo, tia. Dizem que lá a seca não se cria. Ah, então cês vão na Romaria que nem os outros. Tá o maior rebuliço por causa desse tal povoado. Eu que não vou, fia. Essa é minha terra. Eu tenho fé que a chuva não vai tardar a cair. Só o que anda me tirando a paz são os meus bodinhos. A seca levou quase todos. Só sobrou quatro. Vixe, a seca não respeita nem os bod. E como é que eles estão? Eles continuam fazendo travessura? Ah, mas GTA é PVP, né, gente? Ó, eles não param quietos mesmo nessa quentura. Aliás, você pode trazer eles de volta pra mim antes de ir? Ah, já tá me inventando trabalho. Claro que posso, dona Firmina. Mas pra onde eles foram? Ah, o Casimiro gosta de se esconder no meio das catingueiras secas. Já o Zezinho tá sempre tentando subir nos morrinhos. E a Rosinha vive atrás de uma fruta pra comer. Ou seja, é... Morrinho... A Bexiga fica andando pelo caminho da vila, mas sempre volta quando chama. Ok. Encontre Casimiro, Zezinho, Rosinha e Bexiga. Ô, Bexiga, Casimiro, Zezinho e coisa. Opa, pisei no cocô? Ó, achei um aqui. Ó, seu bot. Cícera, tá na hora de voltar pro cercado, Zezinho. Bé. É, concordou. Tá aí, aí. Já teleportei ele. Eu posso ir buscando os outros. Vem. Ô, tia. Aonde que é o cercado? Vem cá, ô. Ó, eu trouxe um aqui. Ah, é aqui. Vem cá. Vem cá. Isso, fica aí. Fica lá, peste. Ô, inferno. Achei um. O bode ataque. Firmina tá procurando Rosinha. Bé. Um buzeiro. Olha, você aprendeu a receita de umbuzada. Beleza. Já pegamos aqui um umbu. Ei. Tá, tá todo aqui. Pelo jeito, todo mundo vai comigo procurar todo mundo. E... Olha, tem coisa aqui. Já faz tempo que Severino foi embora pra Juazeiro. Aqui diz que o caminho pra vila é nessa direção. Ixi, morreu mais um. Que chabu. Opa. Tem um drop aqui. Essas cordas não deixam abrir. Preciso de um facão. É uma pedra. Beleza. Já achamos um aqui. Eu não sei se aqui vai ter mais. Não tem shift pra poder correr. E aqui também não dá pra passar. Vamos lá, gente. Vem você que tá com esse... Bagulho no pescoço. Opa. Achei o bode aqui. The Black Body. Simbora, Casimiro Neto. Bé. Isso aí. Vamos lá. Sem BBB, gente. É, vamos lá. Opa. Ué, cadê? Perdi a casa da mulher. Aqui. Vamos lá, gente. Sem BBB. Vem, gente. Né, gente? É bode. E vocês? Vem, bodada. Oh! Vem, gente. Vamos lá. A live tá correndo, gente. Olha só o seu orelhudo. Tá. Ah, vixi. Essa carcaça tá um fedobrado. Negócio é o seguinte. Agora vocês vão ficar aí dentro, eu espero. Olha, eu já trouxe. Mas um morreu, tá? Cadê o bexiga? Não me diga que ele... Sinto muito, dona Firmina. Quando cheguei, era tarde demais pra socorrer ele. Ó, meu pequeno bexiga. Mais um que se vai. A Rosinha vai sentir tanta falta dele. Eu sabia que não devia ter deixado ele solto. Ele tava tão fraquinho nesses dias. Que Deus o tenha. É, ele vai fazer muita falta. Fia, agora eu entendo por que você e o Tião queriam ir. Sigam o propósito de vocês. Daqui eu desejo que seja uma jornada de paz. Tome, leve esse facão pra abrir seus caminhos. Oba! Agradecido, dona Firmina. Mas você vai mesmo continuar aqui sozinha? Vou sim, minha filha. Tu me conhece. Eu sou bem guardada por oração. Ficarei bem aqui. Agora você pode abrir caminhos bloqueados pelas catingueiras. Amole o facão quando tiver sem durabilidade. Receita de água de mandácaro. Eu sinto que a gente precisa beber a água, viu? Mantimentos. Água, água, água. Cadê minha... Aqui. Essa daqui tá vazia? Mas eu enchi alguma. Jesus. Tô lascado. Tá, é... Facão. Suas ferramentas já estão amoladas. E abro o caminho pra cidade. Na verdade, eu gostaria de voltar lá pro meu tio, porque tem água lá. Eu vou encher as cacimbas. Acho que era aqui. E eu acho que dá respawn aqui. Dá respawn nas pedras de amolá? Com certeza. Tem um monte aqui. É saber se ele se enche ou se é infinita a mochila. Epa, aqui. Ainda tem água? Tem, matar. Beleza. E agora, vamos beber. Beleza. Ótimo. Ei! Ah. Como assim? Acabou a água do bagulho aqui? Ah, pecado. Beleza. Pois é. Só se eu botar a enxada aqui... Calma aí. Como é que seleciona ali as... Não. Ali as ferramentas é 1 e 2, é 3, é... Não, eu quero saber é como que eu seleciono a enxada que tá ali embaixo, gente. Ih, você sabe como eu seleciono a enxada? Ah, não pode ser aqui de novo. Bom, de qualquer jeito, eu só tô precisando é comer, porque... Ó, pede a molá, farinha de mandioca, umbu... Pirão de mandioca. Vamos comer. E... Mandioca... Cabaça... Ovos, a gente pode cozinhar os ovos ali. Se ainda tiver a fogueira ali, será? Olha, a fogueira... Boa. Ovos cozidos, mandioca cozida... Vamos... Faz tudo aí. Ah, calma aí, mantimentos, o que que eu tenho aqui? Eu tenho ovos cozidos. Oh, muito bom! Eu posso fazer uma mandioca cozida que não vai estragar tão rápido, se for justa a coisa aqui. Eu não posso cozinhar mais nada. Ah, é uma fogueira por cozimento. Não. Pode. Não, não pode. É porque aqui falta água. O ovo gastou água. Tudo precisa de água. Lascou-se. Tá bom. Então... Isso aqui não é The Witcher, não é pra fazer loot nas coisas. E... Uau! Não precisava fazer isso, era só subir o morrinho, né? Mas tudo bem. Opa, opa, opa. Já tenho mais ovo! Ali tinha uma árvore amarela. Pega água na árvore amarela. Qual é a que é a árvore amarela? Tá, essa aqui é uma vermelha, não é nessa. Tá, deixa eu só olhar qual é a dessa casa aqui. Essa é uma casa que claramente não é pra entrar. Meramente decorativa. Aqui, ó. A espada de São Jorge. Tem várias aqui. E aqui tem a palha. E aqui tem a palha. Até a... Opa! Olha, não precisa afiar o facão a cada uso. Eu já fiz dois usos. Opa, caju, caju. Nossa, que saudade de caju. Opa! Jackpot! Chave de alguma casa. E tinha um baú lá antes, onde a gente tava, que eu não peguei, né? Opa, opa, opa. Tem coisa aí dentro. Milho! Cara, como que milho sobreviveu aí? Tem uma outra coisa verde ali, bonita. Opa, deixa eu descer por aqui, gente. Que raiva isso. Tá, já fica uma sugestão de coisa pra melhorar no jogo. Pra gente poder ir pelo caminho que bem entender, ué. Não precisa ser pela estradinha. E aqui... Pão? Como assim? Pão aqui pelo meio do caminho? Tá, dona Firmina, você me deixa o portão trancado, porque é muito perigoso. Portão do Vale da Morte. Tá, isso não é pra ir ainda, então. A árvore amarela, que é a árvore amarela que o índio falou. Mandacaru. Uma cactácea aqui. Ah, tá, agora eu já tô vendo que o facão tá precisando amolar. Não, mas pelo contrário, aí é que fica mais fácil. Ó, tem uma árvore aqui, grandona. Não é lá muito amarela, mas... Ela pode estar dando meia sombra a alguma coisa... Ó, tá bem verde por aqui. Será que é um buu, alguma coisa assim? Eu não conheço a... As coisas dessa região. E esse esterco eu não posso pegar pra nada? Nossa, mas como tem pedra de amolar nesse bagulho? Opa, é aqui. Agora eu vou encher a burra d'água. Tá, agora bora cozinhar. Montar a fogueira. Qual é o seu problema de montar a fogueira? Ah, eu preciso de mais graveto. Tá bom. Isso não tem problema. Ó, água. Não escoa, não. Continue a água. Pô, peguei tanto graveto pelo caminho. Qual foi o problema dele? Tá morrendo de sede, né? Mantimentos... Água, água. Tá, eu já vi que é melhor voltar rápido pra lá onde eu cavei, porque já tá arriando. Assim não vai dar nem pra cozinhar. Se eu achar um graveto, né? Literalmente tem seis cacimbas. Só. Se eu achar um graveto, né? Porque a quantidade de pedra que tem... Mas não tem... Tem pedra de amolar até dizer chega. Opa, que eu tô cego, cacete. Amola, ferramenta, inferno. É, posso fazer um buzada pra descobrir ou posso fazer milho mesmo. Mas eu quero graveto. Tô com probleminha de falta de graveto aqui. Cara, deixa eu pegar o facão e cortar uns galinho aqui. Serve não? É, tô sabendo. Eu vou acabar pegando qualquer merda que eu tenho aqui. Mas eu queria o graveto. Não tem sentido de bruxo aqui pra eu realçar a graveta à distância. Opa, ali parece. Que isso. Um buzada não precisa de fogo. Então, por isso que ela tá de cor diferente. Cadê a um buzada? A um buzada é pra beber. Também não mata fome. Quase. Um brinquedo de madeira. Posso tacar no fogo? Opa, rapadura. Aí é bom. Menos 10 de sede. Mas dá mais 25 de comida. Tá bom. Show. Mete a cara na rapadura aí. Equilibramos o bagulho aqui. A rapadura porreta. Ainda assim, eu gostaria de achar gravetos. Pizena bosta. Esse um buzeiro só dá um fruto. Opa, opa, opa. Jackpot. O colecionável é obtido um buzeiro de barro. Ah tá. São tipo cartas colecionáveis. De dentro do jogo. E a um buzada. Só que ela vai pedir água. Beleza. Ainda assim, eu gostaria muito de achar gravetos que eu não vou achar pelo jeito. Igual vamos ver se eu me lembro pra onde que eu vou. Caminho pra vila é nessa direção. Nessa direção, nessa. Ah, calma aí. Tem coisa aqui. Eu acho que é pra lá. Ui, ui. Eu sei. Legal, gostei disso. Ou seja, preciso tomar cuidado mesmo porque se espeta. Aqui eu voltei pra casa do vô Tião. Será que é pra lá mesmo o caminho? Ou será que ele é linear? Ah, eu tenho que voltar lá pro outro pra ir andando. Água de mandacaru. Uau. Boa. Boa dica, Indy. Água de mandacaru. Palha seca. Não tem graveto nessa bodega. Peguei um graveto. Aleluia. Tá, eu cozinho mais pra frente. Agora não tô precisando. Não, isso não tá seco não. Esse tá verde. E... Os ovinhos não. Aqui. Graveto. Nossa, tava parecendo que era pedra. Uau. Jackpod. Gibão. Gibão me lembra Ragnarok Online. Opa. Graveto. 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 Nossa, aqui agora virou a festa do graveto. Não tinha um, agora virou a festa. Bom, ali não dá pra sair. Aqui eu já peguei. Então agora, nessa falta de mapa. É bom só procurar o caminho. Só vou ver se ele tem alguma informação nova. Vim mostrar o facão. Vim mostrar o facão. Vim mostrar o facão. Beleza, já tem as informações que eu queria. Opa. Vamos aqui. Curtei a velhinha. Você aprendeu a receita cajuada. Opa. Peguei um rosário. E que isso. Ah, tá. Ela faz as orações. O povo, principalmente pra lá, é muito religioso. E, tá. Agora eu não sei se eu vou pra cá. Aqui eu acho que eu já fui. Vamos ver se aqui faz alguma diferença. Aqui eu já fui também. E, tá. Aqui não tem saída. Então aqui não é e pronto. Sobrou aqui. O bexiga. Eu nem lembro onde tá, mas... Calma aí. Amolar a ferramenta. Mas, quando eu cliquei nele, só ficou a coisa de mosca. Não montou... Não mostrou nada, não. Ó, cajuada. Precisa de água. Nossa! A cajuada dá 35. E dá 10 de comida. Um busada dá 10 de comida também. Água de mandacaru dá água. Então, calma aí. Pirão de mandioca dá 10 de comida. Nossa, nada dá muita comida. Tá. Ovos cozidos dá bastante comida, porque é proteína. Milho dá muita comida. Olha, mandioca cozida é tudo. Eu quero mandioca cozida. Vamos fazer uma fogueirinha? Olha, filha. Tá. Vamos fazer uma fogueirinha aqui. Se eu tiver material pra isso. Aliás. O índio falou que dá pra picar o bixiga. Pra picar o bixiga, eu tenho que achar onde ele tá. Ele tá na tela lá da véia. Opa! Eu tô fazendo a extinção do mandacaru nessa região, pelo jeito. Tá pra onde? É pra lá a casa dela? Ou lá é a dele? Tá. Não, não é. Tem casa de alguém ali. É ela mesmo. Tá, então o bixiga deve ter morrido por aqui. Ah, você perguntou. O índio perguntou se dá pra comer ele. Eu acho que não dá, porque... Ixi! Vamos fazer a fogueira agora. Chega. Mandioca é a melhor coisa. Dá bebida, dá tudo. E aí. Vamos lá. Estamos ricos de comida. Aqui, milho. Cadê o meu... Adoro. Nossa senhora. Tava até desperdiçando aqui. Não vamos comer o resto, obviamente. Vamos... Ó, cabaça. Vamos ver se tem alguma coisa pra beber aqui. Ó, pão dá 20 de comida aqui. Cajuada dá muita água. Eu vou deixar a minha água riar um pouco, só pra comida riar uns 10. Aí eu faço essa cajuada. Porque no momento, o que que eu tenho pra me dar água? Não, gente. Eu não quero comer isso. Ó, cajuada, realmente. Mas eu vou fazer depois. Um bu. Beleza. Feito isso, agora... Se eu acho bexiga... Só se eu estiver aqui. Bexiga morto. Não, não tem... Não pode fazer nada pelo bexiga. Pelo bexiga não. Pela gente, né? No momento, eu não posso fazer água de Mandacaru, não. Eu não tenho mais Mandacaru. Eu já... Utilizei tudo. Ó, um local novo aqui. Opa. Caminho pra vila. Estamos indo aqui pra vila Sésamo. Tem lá uma igreja. Opa. Galhos são sempre bem-vindos. Uma coisa que... Opa, opa. Eu tava sem Mandacaru. Eu não estou mais sem Mandacaru. Agora sim eu posso fazer uma água de Mandacaru. Cadê a água de Mandacaru? Cadê a água de Mandacaru? Doe. Boa. Quando isso aqui chegar em 90, eu faço a cajuada. Quando a comida chegar em 90. Opa E aí, quem tá assistindo, o que tá achando do jogo Só o Indy que já jogou, né Ixi Vaca morta Tá, aqui não tem nada Opa Árvore amarela, onde? Ah, árvore amarela Deixa eu só fazer a coleta em volta dela antes E, opa Ah, tá Vamos afiar as ferramentas aqui Opa Colecionável, papel velho Que bom, pegamos um papel velho Isso é extremamente útil E aqui vamos então Noise lá enxada Agora vamos encher a burra de água Não, não chamei ela de burra Olha, agora A cajuada, por exemplo, precisa E eu posso preparar a cajuada Não preciso beber Agorinha, agorinha Ah, mas já posso, ó Uma umbusada também Usa água Mas faz a água render mais, né Eu acho Então, cadê, cadê, cadê Umbusada Trinta e cinco de água Não, aí eu vou desperdiçar Não, não vou desperdiçar água Aqui vai dar dez de comida E esse aqui é a cajuada Que dá trinta e cinco de água E dez de comida de novo Tá, agora eu não vou mais Porque eu já tô lotadão Guarda isso aí No mais O que que eu posso preparar mais Pra aproveitar a água Já enchi todas as cabaças É porque tem umbusada Que tá na cabaça Tá, filha Solta E agora? Eu não quero desperdiçar Tá, eu vou olhar aqui Aí qualquer coisa eu volto Construir tudo o que precisa de Oxi Ali é fechado Não pode entrar Que bizarro Tá, aqui Uma cajuada Trinta e cinco de água Beleza, cajuada E ainda sobrou água ali Estamos com fartura de água Aqui no Nordeste Mandioca cozida Eu não fiz Ah, calma aí Opa, tem aqui Outro Leite Leite quente Que faz mar Pros dentro Da frente Da gente Vamos lá Eu já vou fazer Posso Mas eu tenho Mandioca Para fazer Não Eu tenho Mandioca cozida Eu não tenho Mais mandioca Para preparar Não Com certeza Eu tenho Alguma coisa Para preparar Mas Vamos inicialmente Ali na casa Ver qual é O que está rolando Ali Uau Que vacão Hein Eu quero saber Como é Que eu Entro Aliás Calma aí Gente Como é Que chega ali Opa Eu vou dizer que aqui Se produzia farinha No tempo Que o senhor Das terras Ainda mandava Nesse povo Todo Uma bolandeira Quebrada Opa Aqui deve ter Fruta Um bu Não Caju Ó o pé De bode Essa fazenda Ainda me dá medo Opa Outro jackpot Aqui Rapadura Farinha de mandioca E palha seca Pegamos Bastante coisa E esses bodes São de quem Essa fazenda Está abandonada Não Não está abandonada Tem uma vaca Ali É Fazenda Abandonada Mas Tem uma vaca Ali embaixo Deve ser da outra Então É Você não pode Pular Você não pode Subir aqui E Aqui Mandacaru Eu tenho As pencas Tranquilo Indy Eu já estou Para alternar Também O game Aqui O resto Pessoal Acho que Adormeceu Tá Agora sim Eu preciso Afiar Essa bodega Olha Já podemos Fazer Cajuada O que Já gastou A água E agora É Eu preciso Voltar lá Que ainda Tinha Sobrando Água Era Onde Oxi Você não Consegue Pular Um Tronquinho Desse Ué Água Não Ó A água Me dá 20 De Bebida A cajuada Me dá 35 E ainda Me dá Comida Então É Muito Melhor E Tem alguma Coisa Que eu fiz Cozido Aqui Então O pão Me dá Legal Mandacaru Assado Me dá Só 10 Devia ter Um troço Para clicar Para reorganizar As coisas Aqui Nossa Essa Esse Local Aqui De Água Eu acho Que ele Tem Mais Água Do Que Os Outros Locais Que Não É Possível Ele Tem Muita É Eu Já Peguei Mais Que Seis Vezes Não Anotei Começou 20 20 São 21 E 23 Então Deu Uma Galera Eu queria Trazer Esse jogo Para apresentar Para vocês O que nem Eu conhecia Mas que eu Comprei Muito Recentemente Numa Super Promoção O jogo Árida Onde Aqui A Menina Uma Nordestina Sofrida Pobre Lá Do Local Da Seca Braba Não Tem Direito Que Comer O Que Beber E A Realidade De Muita Gente Do Nosso País Lá Para Cima É Muito Brabo Eu Já Fui Para Nordeste Eu Já Vi Como É Lá Eu Fui Numa Cidade Chamada Hidrolândia E Tendo Esse Nome De Hidrolândia Deveria Ser A Cidade Hídrica A Cidade Da Água Nada Era Seca Miserável Eu Fui Pela Cruz Vermelha Brasileira Fui Como Socorrista Para Combater O Surto Da Cólera Na Verdade Eu Fiquei Em Madalena No Ceará Na Casa Paroquial Foi Bem Legal Uma Experiência Diferente E Lá Tinha Tanto Qual o nome Daquela Frutinha Vermelha Que Você Come Que Tem Muita Vitamina C Tinha Tanta Acerola Lá Que A Gente Não Bebia Água A Gente Só Bebia Suco De Acerola O Tempo Todo Era Acerola Lá Que Nem Lixo Entendeu Tem Acerola Dá Com Pau E Aí Eu Bebi Tanto Suco De Acerola Que Eu Comecei A Ter Hipervitaminose Meus Meus Dentes Começavam A Doer Por Excesso De Vitamina C Até O Que É Bom Em Excesso É Ruim Como Vocês Podem Ver Mas Foi Uma Experiência Bem Diferente E Eu Me Interessei E Quis Também Ajudar Esse Jogo É Baratinho Quem Quiser Comprar Normalmente Está Na Promoção Os 4 Reais Se Tiver Fora Da Promoção Vai Estar 8 Reais Ele É Barato De Qualquer Jeito Aqui A Gente Jogou Uma Hora Mais Certa Se Ele Diz Uma Hora E Meia Deve Ser Três Ou Quatro Horas Para Zerar O Jogo E Nesse Game A Gente Vai Ficando Por Aqui Não Deixa De Dar Aquele Like Maroto Ativar O Sininho Para Ser Avisado De Todos Os Lançamentos Curta Esse Jogo Esteja Você Vendo Pelo Youtube Ponto Com Barra Rodolfo Clash Ou Pelo Twitch Ponto TV Barra Rodolfo Clash Onde A Gente Faz Todos Os Dias Live E Olha Aqui Ela Está Com Muita CD Então Temos Aqui Água Não Vai Tomar Um Busada E Também Leite Leite Bebe Leite Fresquinho Da Vaca Pronto Já Vamos Deixar Aqui Eu Espero Que Dê Para Gravar Pelo Jeito Não Deve Precisa Gravar Ele Grava Automático Então Nesse Vídeo Vamos Ficando Por Aqui E A Gente Se Vê Daqui A Pouquinho Com Mais Novidade Um Abraço E Até A Próxima